Doutor César. Fiquei muito triste com o que aconteceu, viu? Obrigado. Eu nem pude ir ao enterro hoje porque fiquei presa aqui no serviço. Duas meninas faltaram e eu não consegui sair nem pra tomar um café. Eu entendo perfeitamente. Eu vim assim que você ligou. Não pensei que você fosse aparecer por aqui hoje. Se eu não enfia a cara no trabalho, não aguento. Você devia ficar em casa, pelo menos por hoje. E eu consigo ficar em casa agora que o Rodrigo voltou? Já tá com aquela agressividade de sempre. Não, tá pior agora que a mãe morreu. Se ele resolver ficar no Rio e não voltar pra São Paulo... Aquela casa e a minha vida vão virar um inferno. Eu tava pensando sobre isso hoje. Depois daquela cena horrível no cemitério. Por que ele não mora sozinho? Dê um apartamento pra ele, César. Ele vai gostar. Nessa idade o que eles querem é liberdade, receber a namorada em casa, amigos... Ele sozinho em casa recebendo namoradas e amigos só se for num edifício perto de um distrito policial. Que isso. Ele não é mau. Só tá revoltado. Mais um rebelde sem causa. O mundo tá cheio deles. Chega por hoje é uma hora. Deixa eu fazer minha ronda. Depois nós podemos... Podemos dar uma saída. Beber alguma coisa num bar aí qualquer. O que foi? Você não me deu um beijo. Ah, desculpe, meu bem, mas é que hoje eu... Eu sei, claro. Mas o beijo eu quero. Você ainda não percebeu que eu tô sem batom? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. bers soul. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Aplausos 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 Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero Esse vestido eu só consigo dançar balsa Você bebeu alguma coisa, Maria? Eu tô louca pra tirar o sapato Tirar o sapato? Vamos sair a francesa Marília, ainda tem o buquê pra jogar A gente vai ali rapidinho Porque tem gente querendo ir embora por causa da estrada E ameaça de chuva Thelma, Thelma, arrumou um buquê pra ela jogar? Vou fazer um rapidinho, Lorena Eu acho que estão todos muito bem servidos, não acha? Nossa, uma festa maravilhosa Uma fartura, perfeita Foi a melhor festa que eu fiz nos últimos anos Porque as pessoas vêm a uns casamentos pra se divertir E pra procurar defeito, você sabe Mas fica sossegada Tem muita comida, a bebida dá melhor Olha, ninguém vai ter nada pra falar Tchau Tchau